21-13 Você acompanhando todas as emoções do vôlei feminino e tem ex, tem pontaço da Sassá sacando Exatamente, a bola ganhou o efeito aí no ponto, belo ponto marcado pela Tandara que agora forçou o saque E vem o saque forçado de novo, bom saque esse da Tandara, é o segundo do jogo Os erros, a seleção brasileira que acabou vencendo por 25 a 23, vai levando vantagem Mais um saque espetacular, o Brasil O Brasil O Brasil O Brasil A venezia, que bom, é bem, é uma bomba E paulada da Drusila no saque se voltar, volta de graça, voltou por fora da antena, é ponto do Rio Gabi fez uma variação interessante Saqueagem da Gabi E a bola é boa Eice do Rio de Janeiro 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 Eice do Rio Eice do Rio Transcrição e Legendas Pedro Negri